Hum, será que você perdeu o bonde andando? Pois é, nos últimos anos, bom, muita gente saiu do armário e houveram muitas, mas muitas revelações até de gente que viveu nos anos 80, 90, 2000 Então confira nesse vídeo 80 atores, do Brasil principalmente, que são gays, bissexuais ou até algo mais que você vai me ajudar Mas antes, curte, curte agora, comenta, compartilha, se inscreve no canal, é super importante Vlog social, bem colorido, começando Oi gente, vamos começar essa lista com super atores brasileiros que são coloridos com Alexandre Barillari Ele que fez Vamp, Salsa e Merengue, Alma Gêmea, Bela Aventura e muito mais Tem também na lista Anderson Miller, que brilhou na novela da Globo, Brega e Chique, fez Bebe a Bordo, Apocalipse na Record, Bom Sucesso na Globo e várias outras novelas Tem também nessa lista, o Arlindo Lopes, ele que fez Da Cor do Pecado, Geração, Brasil, Malhação e muitas novelas super legais Tem também, como esquecer, o galã de Malhação e cantor Bruno Gadiol, que fez TV Xuxa, The Voice e muita coisa legal Tem namorado, dizem que vai casar Tem também nessa lista, um grande humorista dos anos 1980 O Carlos Leite, que fez o Quele Metaleiro E o Mauro Maurício, na Praça Nossa, no Chico Anísio Show, deixou muita saudade Carlinhos Maia, influenciador digital da internet pro Multishow Faz sucesso desde 2015 e tem muitos fãs pelo Brasil É casado com o influenciador Lucas Guimarães, Cássio Escapã ou Escapim, Brilhou em Castelo Rá-Tim-Bum, A Gata Comeu, Telecurso 2000 e vários trabalhos da TV Globo e de outros canais Nessa lista, não pode faltar Carmo Dallavec, ator, ótimo vilão de novelas, que é casado com o escritor global João Emanuel Carneiro de Avenida Brasil Quem curte a Praça Nossa, do SBT, já curtiu a Craig, personagem do Charles Davins O que muita gente não sabe, é que ele forma um trisal, é casado com um homem e com uma mulher, tudo junto e misturado Christian Malheiros brilhou como ator em sua estreia na TV, em sintonia da Netflix Ele revelou que é bissexual e muita gente adora o rapaz Muita gente também adora o super talentoso ator Diego Montez, filho do Wagner Montes e da Sônia Lima Jurados do SBT, ele nunca escondeu de ninguém que é gay Tem também nessa lista o super discreto e também talentoso Diogo Vilela Sucesso de TV Pirata, ele fez Sassaricando, fez Zorra, fez muita coisa legal Douglas Sampaio brilhou na Fazenda, brilhou na Record, brilhou em Malhação E muita gente não sabe, mas ele revelou que já ficou com meninos e hoje namora uma menina Evandro Santo, o Christian pior da turma do Pânico Bom, nunca foi segredo pra ninguém que ele faz parte dessa lista bem colorida aqui do seu bloco social Já o Eduardo Costa não é gay, bom, nem é bissexual, mas ele diz que é semi-gay Eu posso colocá-lo aqui? Sim ou não? O que é que você acha? Tem também o super querido ator Fabiano Augusto, super simpatia nas redes sociais Recomendo segui-lo, é casado com o diretor de teatro Dan Nakamura Fábio Aldi, é ator, fez Eu Não Quero Mais Voltar Sozinho Dizem que namora com o Global, o Jesuíta Barbosa Você tá sabendo de alguma coisa? Então me conta Fernando Colunga, ator mexicano que fez Usupadora, fez Marimar, fez muita coisa legal A imprensa mexicana é quem diz que ele namorava um senador Gustavo Vabner, que fez Carrossel no SBT, Paraíso Tropical na Globo É casado há muito tempo com um diretor de teatro e brilhou na telinha do SBT Um dos maiores apresentadores da história da TV brasileira Que também foi ator de vários filmes nos anos 80 e 90 Gugu Liberato, segundo Amigos, sempre foi gay, tá nessa lista Gloria Groove, uma das maiores drag queens da história do Brasil Cantora fenomenal, não podia faltar nessa grande homenagem Tem também o humorista Gustavo Mendes, que demorou a sair do armário Mas a eterna Dilma das redes sociais, hoje tá feliz Já tá com um ou dois ou três namorados Gil Coelho, super ator, super discreto Fez Gênesis da Record, fez Malhação na Globo Também não tá lá dentro do armário, tá fora e namorando muito Hugo Bonemer é sobrinho do William Bonner e ator global Fez várias peças, era casado com um homem e segue a fila, tá muito feliz Tem também Icaro Silva, aquele cara que não gosta do BBB Já tá nessa lista e ele não se incomoda de ser chamado de viado Pra ele, o que vale é o talento de cada um Irandi Santos é um ator super discreto, ótimo vilão em Amor de Mãe e Pantanal também E ele é casado com um professor já há muitos anos Tem também nessa lista Ian McClane, ele que fez O Senhor dos Anéis, X-Men Vários filmes super legais de super heróis Bom, os coloridos também são homens fortes Igor Cossu, era da Record, perdeu muitos seguidores Quando se assumiu gay e assumiu seu namorado advogado Hoje tá fazendo novela na Globo e filmes e muito feliz A lista segue e a gente chega ao Jonatas Faro Que já namorou a Dani Winnes E hoje configura na lista de homens bissexuais do Brasil e super talentosos Jorge Fernando partiu pra um andar de cima E é um dos maiores diretores de novelas na história do Brasil Isso é inegável Tem também o Jesuíta Barbosa Que até hoje, ó, muito tempo já se passou que ele é super famoso Tem namorado e muita gente não acredita que ele é gay Ele não fala sobre o assunto Jorge Lafon já partiu também pro andar de cima Mas a nossa Vera Verão continua fazendo falta pra muita gente Concorda comigo? Deixa seu like João Cortes, ator, cantor Ficou super famoso em comerciais de TV Mas fez novelas e programas de TV Bom, revelou pra todo mundo que é gay E se sentiu super aliviado Como esquecer Luiz Salém De Anjo Mal, de Mulheres Aquele Beijo Zorra Total Um grande ator fazendo muita falta na TV Luiz Miranda é outro grande ator e humorista De Telecurso A Grande Família Geração Brasil Bom, foram muitas coisas legais com esse grande profissional Luiz Lobianco É ator, um pouco de cantor Fez humor Fez cinema Fez novela E é casado com um homem E muita gente não sabe O beijo que ele deu no marido No programa Tamanho Família Do Márcio Garcia na Globo Rendeu e rende até hoje É um lobo É um super querido jornalista da TV brasileira Que nunca negou pra ninguém Que gosta de meninos Ultimamente ele tem falado mais sobre Essas relações do passado Leonardo Vieira Abandonou o Brasil Depois de ataques homofóbicos Tá casado com outro Leonardo E mora hoje em Portugal Um grande galã dos anos 90 da TV brasileira Luiz Fernando Guimarães Tá com a família completa Além de casado Adotou duas crianças E olha A família Tá mais linda que nunca Duvida? Veja ele nas redes sociais Marcos Magela Ator humorista Fez muita coisa legal Mas como esquecê-lo Em Vai Que Cola Bom Ele tá sozinho Pelo menos por enquanto O Marcelo Augusto Dizem que namorou o Gugu Lá nos anos 80 e 90 Ele nunca confirmou O Gugu também não E ele hoje segue como cantor gospel Marco Nanini Nosso eterno Linneu Fez grandes novelas na TV brasileira Já é casado Há um bom tempo Com seu empresário Sucesso e saúde pra ele Mama Brusqueta Atriz da TV brasileira Fez sucesso em vários programas de fofoca E também na TV cultura Quanta saudade da Mama como atriz Miguel Falabella é super discreto Quando o assunto é a vida pessoal Dizem que ele já foi apaixonado por alguém A gente só não sabe quem Mas ele diz que nunca pousou de machão Mateus Nastergalli É um dos mais talentosos atores do Brasil Isso é inquestionável E ele acha que todo mundo tem um quê de bissexual Será? Não será? Mas Aropi é um dos maiores atores Diretores Humoristas Comediantes Da história do cinema brasileiro E era gay Muita gente não sabe Neila Torraca Grande ator Ele que fez teatro Fez musicais Foi o Vlad Em Vamp Bom Também é casado com outro ator Já há bastante tempo Confere aqui no bloco social Nico Puig Galã dos anos 90 Na TV brasileira Fez SPT Fez Record E é casado Já há bastante tempo Continua bonitão Sim ou não? O humorista Paulo Diógenes Fez muito sucesso Com sua personagem Raimundinha Do Ceará Para Recife Do Recife Para o mundo Pois é E ele não nega Para ninguém Que é gay Tem também Paulo Gustavo Que a gente aproveita Para prestar uma homenagem Um dos maiores humoristas De todos os tempos Que partiu em 2021 Mas a gente fica com saudade Sentindo falta Pablo Sanabio É ator Humorista Fez sítio do pica-pau amarelo Um aço Sob pressão Tá casado com outro rapaz Adotou filhos Felicidades Para eles Pablo Moraes É ator Fez malhação Gênesis na Record E confessou Que já beijou meninos Nas noites carioca Mas hoje Namora menino O Pedro Carvalho Ator português Fez novela na Record Escrava mãe Mas ficou famoso Mesmo com o português De A dona do pedaço Pois é Ele era casado Com um homem Raul Cortez Bom Já nos deixou Mas ele era daquele tipo Igual ao Matheus Sarchagalli Todo mundo tem um pouco De bissexual Concorda ou discorda Tem também Reinaldo Gianniquinho Um dos maiores galãs Da história da TV brasileira Demorou Demorou Mas em 2020 Ele revelou Que é pansexual Tem também O humorista Rodrigo Santana Que é ator Fez zorra Diarista Ator de graça Plantão sem fim E muita coisa legal Tá aí casado Com seu marido Júnior Já há bastante tempo Rubens Caribé Também é casado Também tem marido E é um dos galãs Da história da TV brasileira Nos anos 90 Até hoje Continua brilhando Nos palcos E na TV Rodolfo Botino Já nos deixou Mas ele fez Anos durados Fez chefe de cozinha Shoptime Faleceu Em 2011 Mas a gente lembra dele Com saudade Rodrigo Fagundes Fez a novela Pega Pega Também fez Zurra Total Cubana Khan Detetives do prédio Azul E não nega Pra ninguém Que é gay Olha Um grande ator Dos anos 1980 E 90 Rubens Correa Ele que fundou Teatro no Rio de Janeiro Fez Cananga do Japão Pantanal E faleceu Em 1996 Sérgio Brito Outro grande ator Que faleceu Em 96 Brilhou Em A Morte Sem Espelho E várias novelas Da TV Globo E da Manchete Sérgio Viotti Também nos deixou Em 2009 Muita gente lembra dele Irmãos Coragem Duas Caras Fez Anjo Mal Seu Vitório E foi um grande ator Era casado Quem também era casado Com homens Era o Sérgio Mambert Que nos deixou Em 2021 Do Castelo Rá-Tim-Bum Vale Tudo E várias outras novelas Da TV Brasileira Silvério Pereira Tá em Pantanal Mas brilhou mesmo Em A Força do Querer 2017 Fez muita coisa legal Na TV Brasileira E também nos palcos Do Brasil Teodoro Cochrane É filho da Marília Gabriela Fez novela na Record Sangue Júnior A Favorita O Sétimo Guardião Na Globo E continua Com muito talento Tami Miranda Que é hoje Político Já dançou Pelos palcos Do Brasil Mas hoje Tá com sua família Cada vez mais Dizem que a família Vai crescer Tem também O Tarso Brante Que foi um dos primeiros Homens trans Em novelas brasileiras Fez A Força do Querer Em 2017 E Verão 90 Em 2019 Como esquecer O Tel Becker Não é gay Não é bissexual Mas diz que Tentou ser gay Só não sei onde Colocá-lo nessa lista Aí eu vou precisar Da sua ajuda Me conta Tem também O Tucandrada Que fez Que fez Que rei sou eu O Amor E Sanuá O Sétimo Guardião Foi vilão Em amor de mãe E foi flagrado Beijando o homem No Carnaval do Rio Tiago Abravanel Neto do Silvio Santos E BBB 22 É quase casado Com Fernando Polly Moram juntos Há mais de 6 anos Dizem que vem Casamento por aí Tião Macalé Muita gente Não sabia Mas tem um documentário Aqui rodando Pelo Youtube Dizendo que ele tinha Namoricos Na época dos Trapalhões E que a Globo Não deixava sair Do armário O Victor Wagner Foi ator Fez Chica da Silva E muitas mulheres Suspiraram por ele Lá nos anos 90 Pois é Mas ele é gay Muita gente Não sabe O ator Wendell Bendelak Que também é humorista Fez a novela América Zurra Total Totalmente Demais Treme Treme No Multishow Bom Se apresenta como Bissexual Já o ator Iago Machado Estreou Super Jovem Na TV Fez Salve Jorge Império E hoje diz que Sofre preconceito Inclusive na profissão Por ser gay Icaro Tavares Fez Malhação Ficou Super Famoso A Record Quim Chamá-lo E hoje Namora com um DJ Tá conhecido demais As redes sociais Agora vamos Para uma polêmica Esclarecendo Zacarias e Tião Macalé Eram Bissexuais Quem diz isso É um documentário Chamado Trapalhada Sem Fim Dizem que eles Não saíram do armário Porque a Globo Não deixava Será Não será E aí Gostou dessa lista Não esquece Curte Comenta Compartilha Manda sua mensagem É super importante Aqui pro Bloco Social Claro Todos esses Que a gente apresentou São super atores Bloco Social Tchau 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 Tchau